Muito bem, meus queridos amigos e alunos de MTC, hoje nós vamos estar falando de uma fórmula que tem uma aplicação mais direcionada, mais específica, que é a fórmula Wendantan, é também chamada de decocção para esquentar a vesícula biliar, é um decópto feito de aquecimento da vesícula biliar que vai às substâncias do bambu e um cogumelo, que é o poriacoccus. Essa fórmula tem uma atuação bem direcionada e uma das coisas mais difíceis que tem na medicina chinesa é você eliminar, por exemplo, a mucosidade e o fleuma. O fleuma é uma coisa difícil de se eliminar e tem uma série de repercussões no nosso organismo quando essa fleuma se instala. Umidade é uma coisa que pertence à categoria da fleuma e mucosidade é uma coisa mais avançada, como se fosse uma umidade mais condensada. Então, a ação dessa forma vai ser regular o ti, transformar a fleuma, limpar a umidade e calor da vesícula biliar, esse calor e umidade está ali na vesícula biliar, que está acestada junto com o fígado, harmonizar o estômago, secar a umidade, acalmar a mente, porque essa fleuma acaba perturbando o coração. A fleuma acalma, essa mucosidade, a fleuma acaba perturbando o coração. Então, a retenção de mucosidade na vesícula biliar, que fica retida na vesícula biliar, por uma constricção, por uma questão até muitas vezes emocionais, e emoções reprimidas, e uma série de distúrbios emocionais que ocorrem no ser humano, e causa uma desarmonia entre a vesícula biliar e o estômago. Então, nós temos tempo de fazer essa correlação. A que nível que está essa desarmonia? Se é fígado, estômago, fígado, vesícula biliar, mas aqui no caso é vesícula biliar junto com o estômago. Isso pode gerar tonturas, vertigem, dores de cabeça, e uma coisa marcante, o sabor amargo na boca, em função da energia da vesícula biliar subir em contracorrente, a energia tem DC de fígado e vesícula biliar, mas ela sobe em contracorrente e promove um gosto amargo na boca. Pode provocar náusea, vômito, fome, uma sede pequena, tosse, suor profuso, distensão toráxica e epigástrica, insônia, com sono perturbado por sonhos incomuns, sonhos diferentes, não são os sonhos triviais que essa pessoa tem, palpitações, nervosismo, timidez ou se assusta facilmente. Pode ainda ter uma certa agitação mental, irritabilidade, depressão, esquecimento com baixa memória, uma dificuldade de se concentrar, de se manter concentrado, uma possível ausência mental inclusive, com tremores, porque tem um pouco de vento aí, convulsões acompanhadas de fleuma, e as doenças relacionadas ocidentais. Síndrome do pânico, nós temos usado alguma outra fórmula para síndrome do pânico, mas em alguns casos essa fórmula também pode ser aplicada. Transtornos gastrointestinais, gastrite crônica, neurose, psicose, hipertensão, depressão, epilepsia e transtorno obsessivo compulsivo. Então nós vemos que aqui atinge bastante a parte mental também, esse fleuma. Então, eu coloquei aqui para vocês as principais indicações. Primeiro sentir o sabor amargo na boca, sonhos incomuns também é uma marca, os sonhos realmente para os profissionais, às vezes de MTC, não são muito valorizados, mas é importante isso, perguntar como a pessoa dorme, que sonhos que ela tem, como são esses sonhos, porque eles já dizem um pouco do que está acontecendo com a pessoa. Uma coisa marcante disso aqui também são pessoas que podem ter transtorno obsessivo compulsivo, toque. Então são hábitos, vontade, por exemplo, mania de ficar roendo as coisas. Também pode ser um indicativo. Não é muito comum, mas pode ser um indicativo também. Você tem que somar os pontos que aparecem. A insônia, a insônia é justamente relacionada naquele período de fígado e vesícula biliar ali. E a vesícula biliar também está marcada pela indecisão. As indecisões, que caminho tomar, o que fazer, para onde ir. São sintomas típicos da vesícula biliar também. Junto com sintomas de estômago, que também estão, está sendo ali prejudicado ou afetado. Não é uma fórmula de uso cotidiano no consultório. Não é uma fórmula que você, cada 10 pacientes que vem, 5 vão tomar. Mas você vai ter claramente pacientes que vão apresentar esse distúrbio. Você vai perceber isso pelo pulso, ou pelo próprio aspecto psicológico e mental daquele paciente que se apresenta naquele momento. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui da neurose psicose, mostrando que existe ali um comportamento anormal. Você percebe isso claramente nesse paciente. Então, isso em função desse fleuma que fica acumulado na vesícula biliar e no estômago. Então, os componentes. Nós vamos ter a pinélia, citros, que são todas plantas que agem a nível de regulação da energia do baço, da umidade, poriacoccus, a filostaxis nigra, que é a folha do bambu, né? Que é um tipo de bambu que é usado para também metabolizar essa umidade, essa mucosidade. Nunca se consegue metabolizar ou melhorar essa umidade se não aquecer. Então, nós temos de usar plantas que são ligeiramente secas, né? E que aquecem, que promovem o aquecimento. Então, o gengibre, junto com os dois tipos de casca de laranja, né? Com jujuba para o estômago, poriacoccus, que acalma a mente e drena a umidade. Então, ele dá esse aspecto de ajudar a tranquilizar o espírito, né? Tranquilizar a mente, tá? Então, é uma composição com plantas comuns da medicina chinesa, tá? Mas que juntas e combinadas, né? As suas propriedades energéticas e fitoquímicas, né? Ajudam a melhorar essa questão desse paciente que apresenta esse quadro. A dosagem aqui, oito pílulas, só existe em pílulas essa fórmula, né? Oito pílulas via oral, três vezes ao dia com água, né? Você vai tomar com água, de preferência com estômago vazio, né? E você vai ter que tomar essa fórmula durante um período relativamente de médio a longo prazo, né? Então, você vai tomar isso aí, esse filma vai começar a metabolizar, vai começar a ser eliminado. E o paciente vai melhorar desse quadro gradativamente, ok? Então, é preciso insistir para que esse paciente melhore nesse quadro com o uso mais constante dessa fórmula. Algumas fórmulas nós usamos período curto, que são os quadros mais agudos, e outras nós usamos mais tempo, que são para os períodos de cronicidade. São doenças que a pessoa já tem lá há muito tempo. E muitas vezes me perguntam, quanto tempo eu devo usar uma fórmula magistral? Depende. Se eu tenho um quadro de calor, eu tenho de usar essa fórmula, que tem uma característica fria, até que esse calor diminua totalmente. Se eu continuar usando, depois que já reduziu o excesso de calor, eu vou tender a esfriar esse organismo, tá? Então, o tempo tem de ser calculado justamente com o princípio terapêutico que eu quero, né? Então, normalmente, uma pessoa, vamos supor, tem hipertensão 10 anos, né? Quanto tempo vai ter de usar uma fórmula para que ela, no caso, possa melhorar dessa hipertensão? Eu costumo dizer que no mínimo 10 meses, né? Pode ser que no segundo, terceiro mês ela já melhore, mas pelo tempo que ela já tem de cronicidade dessa patologia, ela vai precisar de um tempo maior, né? Para regularizar suas energias de rim, de fígado e de outros órgãos em comum, ok? Aqui é a bibliografia, né? Opa, aqui eu vou corrigir, se vocês me permitem, é 2019, já tem o bulário novo, né? Que é o bulário de fórmula azerbai chinesa, né? O livro dourado das fórmulas chinesas, que é edição 2019, né? E aqui é onde encontrar os produtos, na Natural Média, em Campinas, ou na Brasil Oriente e São Paulo, pelo site ou pelo WhatsApp, tá? E estamos atendendo normalmente todos aqueles que precisarem, os profissionais. Profissionais que querem adquirir as fórmulas, tem um cadastro e um desconto especial para os profissionais, né? Esse desconto é dado somente para os profissionais de saúde, ok? Então, espero ter ajudado vocês a entender um pouco dessa fórmula, né? E qualquer outra coisa, podem me inscrever, passar o WhatsApp, para tentar qualquer complementação que seja, tá? Um grande abraço e até breve.